Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, já se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e já deixe o seu joinha também. Hoje, eu com mais algumas amigas, viemos trazendo para vocês um desafio, uma ideia de sobremesa para o Natal, gastando apenas 10 reais. Isso mesmo, gente! Essa sobremesa me custou menos de 10 reais. Então, eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo o link do canal delas. Assim que vocês terminarem de assistir aqui a minha receita, vocês vão lá no canal delas também e assistam as outras receitas que elas postaram também desse desafio com apenas 10 reais. E aqui no canal também tenho várias receitas aí para você fazer agora para o Natal. E se você fizer essa receita ou qualquer outra receita aqui do canal, tire uma foto, me marca lá no Instagram que eu vou gostar muito de ver. O meu Instagram é Laila Mantesso e eu sempre deixo logo aqui abaixo na descrição do vídeo o link para o Instagram. É só você clicar e já vai direto para lá. Gente, então esses aqui são os ingredientes para fazer a receita. Vou falar para vocês quanto custou cada ingrediente. Eu tenho aqui uma gelatina sabor morango, custou 99 centavos a caixinha. Tenho aqui um suco sabor limão, paguei 80 centavos no pacotinho. E o suco que eu gosto para fazer essa receita é o suco Tang, aquele pacotinho de 25 gramas. E aqui eu tenho um pacotinho de 200 gramas de leite em pó. Paguei 6,98 no pacotinho de leite em pó, aquele pacote pequeno, de 200 gramas. Ao todo aqui então, esses três ingredientes custou 8,78. Então eu consegui gastar aqui menos do que 10 reais, que era o valor para o orçamento desse desafio. Então bora aí fazer essa receita para você ver como é muito fácil de fazer. E façam, porque essa sobremesa é uma delícia. Eu vou começar preparando aqui a gelatina, seguindo as instruções que vem no rótulo dela. Coloquei aqui a gelatina e vou colocar agora 250 ml de água quente. Vou misturar aqui. Gente, já dissolveu aqui a gelatina. E agora eu vou colocar 250 ml de água fria. Vou misturar aqui mais um pouquinho e já está pronta a gelatina. Gente, já terminei então de fazer a gelatina. Passei ela aqui para essa jarrinha aqui, que vai ficar mais fácil para eu virar. Eu gosto de montar assim já nas taças, porque fica bem bonito e eu acho mais prático na hora de servir. Mas você pode fazer aí também e deixar numa travessa. Gente, essa receita então rende 6 taças. Como eu tenho apenas 5 taças dessa daqui, eu coloquei aqui a outra nessa tacinha menor. E agora eu vou colocar na geladeira até essa gelatina ficar bem consistente. Gente, agora vamos para a segunda etapa da receita. A gelatina já está bem gelada e eu vou fazer agora o mousse de limão para colocar por cima. Peguei aqui o liquidificador, vou colocar aqui dentro a água, o suco e o leite em pó. E agora eu vou bater aqui por uns 3 a 4 minutos. Gente, já terminei aqui de bater o mousse e olha só essa textura. Muito cremoso, dá para acreditar que é apenas leite em pó e um pacotinho de suco? Já peguei aqui então as tacinhas com gelatina. Essa daqui eu coloquei ali inclinada na geladeira. Olha só que bonitinha que ela ficou, ficou diferente, né? E agora eu vou colocar o mousse então até completar aqui as taças. Já coloquei o mousse aqui em todas as taças e já coloquei para gelar também. Bem, agora eu vim finalizar essa sobremesa com vocês. Eu gostaria de ter comprado morangos para decorar essa sobremesa e também porque ficou uma delícia. Mas o orçamento aí do desafio era bem pequenininho, né? Era apenas 10 reais, então não deu para comprar. Então, o que eu pensei? Comprei esse pacotinho de bala aqui, tá vendo? Que foi 1 real. Como ainda estava me sobrando 1 real e 2 centavos, eu resolvi comprar esse pacotinho de bala, mas não vou usar ele. Decidi usar framboesas naturais. Essas aqui eu peguei no meu quintal. Como eu não vou usar a balinha, continua me sobrando 1 real e 2 centavos. Em troca disso, eu vou usar essas framboesas para enfeitar aqui, tá? Então, gente, essa sobremesa ficou por menos de 10 reais. Vou pegar um pouquinho aqui para vocês verem a textura que fica esse mousse. Quando a gente acaba de fazer, às vezes ele está mais molinho. Mas depois que ele gela, ele pega uma consistência, gente. E esse mousse é simplesmente delicioso. Sugiro você fazer um pouquinho a mais de mousse para você comer ele puro mesmo, que é uma delícia. Você não vai aguentar esperar até a hora da ceia para comer essa sobremesa. Olha só. Um mousse bem firminho, olha. Olha só isso, gente. Que delícia. Não dá nem para acreditar que esse mousse é apenas dois ingredientes, né? E ele é muito gostoso. Façam aí que vocês não vão se arrepender. Essa combinação aqui da gelatina de morango com esse mousse de limão fica simplesmente perfeita. E você pode fazer esse mousse aqui do sabor que você preferir. Eu fiz aqui de limão porque eu queria esse contraste de cores aqui, branco com vermelho. Gente, não se esqueçam aí de ir nos outros canais para vocês verem também as outras sobremesas, como as meninas se saíram. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já curtam e compartilhem o vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais.